Valderson, o chá é muito rico, tem toda essa história com o Brasil, uma relação com o Brasil, mas ele é milenar e tem... ele é cultural, né? Ele tem uma história, uma magia sobre ele. Você é especialista em cerimônia do chá, por exemplo, da cerimônia de chá japonesa. Isso, do matcha, que é um chá diferente desse que a Cleo trouxe hoje para nós, que a maioria disso são chás de folhas, que trabalham com uma ideia de infusão. O chá, que é o processo, que é a cerimônia do chá, o chamado chá noiu, ou chá do, caminho do chá, é um chá que é um pó, que ele já foi codificado exatamente da época que o Brasil foi descoberto. O Riquiu, o mestre Riquiu, ele é de 1522 que ele nasce. Então, o Brasil tinha 20 anos de idade. Então, nessa época, ele já codificou um jeito de você fazer essa cerimônia, de você preparar o chá, de você tomar esse chá, e nós perpetuamos isso até hoje. Eu falo que aqui no Brasil nós temos uma sorte incomensurável de nós termos aqui filiais das principais escolas de chá do Japão. Então, é como se nós fizéssemos chá numa escola japonesa que está num bairro distante. Então, a gente recebe não só toda a riqueza da nossa cultura brasileira, toda a nossa história indígena, africana, colonialista, branca e tal, mas a gente recebe toda essa cultura que vem do Oriente, que já é uma somatória de Índia, de China, de Coreia, tudo isso filtrado pela lente japonesa. Então, é maravilhoso. Eu adoro o chá. Eu adoro o chá.